Chegada é a nossa vez, boa noite, moço, saúdo, que a vida é mesmo assim. Que a vida é mesmo assim, dê umas palmas à Cristiana, que eu aproveito a luma de pra mim. Parabéns para ti, artista, vencedora do concurso, sem dar palavras e vão-me, espero que hoje também venças a cantar o Zé João Rê. Agora já vai então, agora já vai então, ponho-te a andar de patins. Boa noite cidade de Braga, trago princípios e fins, dei uma salva de palmas ao grande Jorge Martins. Sei que tens princípios e fins, sei que tens princípios e fins, e eu não me dou ao desdém. De verdade ganhei o concurso, mas não me dou ao desdém. Mas admito-te, meus olhos, não são mais do que ninguém. Deixa o que estivesse bem aqui, deixa o que estivesse bem aqui, para atrás nunca me fico. Para atrás nunca me fico É o dever de um cantador Seja pobre ou seja rico Defende a sua atitude Já se falam no mais rico Já se falam no mais rico Eu sou pequeno, sossegado Mas a maior parte não sabe Qual o seu significado Meu colega tão estimado Meu colega tão estimado Que hoje é meu camarada Que hoje és o meu camarada Por acaso que és o manjerico E eu sei que tu tens bancada Também quero a tua sardinha Que é tempo de sardinhada Sabes que eu sou camarada Mas eu vi Jorge Martins Sabes que eu sou camarada O manjerico aqui é meu Que eu sou nova mas estimada Mas se dava-se o manjerico A sua pessoa amada Eu gostei da tua quadra Dava-se o manjerico Tu sabes Já nisto vou pôr pimenta Mas também vou felicar No que é que ele representa Oferecia-se o manjerico E eu não quero perder tempo Pedir a moça a namorar Quase dois de pedir em casamento E a namorada guardava Não foi cerrado o meu punho Sem o manjerico morrer Até ao dia 13 de junho Olha do ano a seguir Muita vida também a choro E se o manjerico morrer-se Também morri ao namoro É por isso que eu adoro É por isso que eu adoro Meu Jorge e esse teu cantar Meu Jorge e esse teu cantar Por acaso dou-te o manjerico Se acaso soubeste o cuidar Mas segundo o reza e a lenda Não o podes a cheirar O povo está-te a escutar O povo está-te a escutar E eu sei que és meu amigo E eu sei que és meu amigo Mas por acaso não me importo E hoje eu me casar contigo Tu tens aqui um amigo Mas para casar não vais ter Já te vou explicar No manjerico passo a mão Que é para ele não mojar O cheiro eu sinto de longe A conversa é bonita Diz que o manjerico tenho Uma folha pequenita Por acaso tu também tens Que eu há um bocado estava a olhar Só te vou pedir por favor Para do meu manjerico cuidar É que de ti trato eu Para depois de levar ao aldade Estava atentei a escutar Estava atentei a escutar O que é que o cantador me diz O que é que o cantador me diz Se acaso fosco jeitinho Deixo-te bater o nariz Então que és o manjerico Então que és o manjerico Eu nunca cantei à toa Eu nunca cantei à toa Mas também diz-te lá do Martins Se trazes a sardinha bem boa Sem querer falar à toa Sem querer falar à toa Com entrada e saída Na malta de Guimarães É sempre de cabeça erguida Mas alguns da palma de lenhoto Só de cabeça moída E esse pequeno não é sinhito Até faz-lo feio bonito Falta do início do manjerico Que vem das terras do Egito E usavam na cerimónia Virando minhos tintos e brancos E depois o foram ajustando A entrar na festa dos santos E tu vais ser a minha santinha Porque eu já te vou explicar E tu és a minha sardinha Tenho fogareiro a fumegar E trata-me bem do mais rico Que essa dinheira de onde vai faltar Prepara-te já vais mamar Prepara-te já vais mamar Que se tu não falas que arrebentas Sempre me a pedir o mais rico Trás-me as tuas ferramentas Se me voltas aqui a pedir E dê-te para com ele nas ventas Se tiver sardinha boa Se tiver sardinha boa Embora que não pareça Embora que não pareça Dá-me a tua, meu Jorginho Que é um pambulho de pressa E a cabeça Para que o povo não adormeça A sardinha tem três partes Que a vida não é paleio São alguns caracas E mais velhos Que são crianças no recreio Que são do tempo da sardinha Para lhe ser dividida a meio Com uma parte da cabeça E se é igual ao fim e ao cabo Como eu já estou gordinho Com a multa parte do amo Com a multa parte do amo Que eu sou gente de valores E o meio dessa linha Divido por os outros cantadores Mais com calma, meus amores Mais com calma, meus amores Que é isto que o povo gosta Por acaso não é burro nenhuma Eu gostei dessa tua aposta Diz que come o rabo Diz que ele come o rabo Eu não sou pessoa esquecida Eu não sou pessoa esquecida Olha, eu comi a tua do meio Que é para ser mais divertida Mas como tu andas na idade Já tens a sardinha moída Obrigado, minha amiga Só um pequeno de cautelinha Come-me a sardinha toda Que eu tinha um dia do cabivinha Que eu molho-lhe só um pão E a seguir salto-te nas pinhas A seguir salto-te nas pinhas Mas há noites da armina Mas com a estrutura que ela tem Mas a espinha deve ser pequena Sou de pele mais morena Mas ouvi Jorge Martins Sou de pele mais morena Diz que me saltei na espinha Tento ser sempre serena Tu agora não saltas nada Que trazes a perna bem pequena Dizeste que comias o meio Dizeste que comias o meio Eu sei que tu és dos valentes Sei que és tu dos valentes Mas para comer uma sardinha boa Tens que ser dos homens valentes Mas eu ando a olhar para ti Estás traquinho é dos dentes Há frutos que vão sem sementes E eu sou a quase igual Vou cumprir o meu papel E eu vou ser o São João E tu vais ser a Isabel E vai nascer o milagre Anunciado por o anjo Gabriel Tu és magra e fraquinha Mas Cristo morreu na cruz Vou chamar o anjo Gabriel Tu ainda aves dar à luz Tu ainda aves dar à luz Eu hei de te tirar a conexão Mesmo bem em meia camada Vou ser o teu filho João E hei de te tirar a conexão Nunca há pontos fundamentais Hoje vai ser só umas festinhas Que o tempo não dá para bem Não percas os teus ideais Não percas os teus ideais Tu és um cantador de tabernas Anda-me sempre, sempre a profeter Sempre a cantar nas tabernas Quando eu chego à tua beira A minha sardinha Tu não comes A minha sardinha Tu não comes Que a cristiana Que a cristiana te cobiça A cristiana já te cobiça Como não podes comer sardinha Olha como esta chouriça O domingo vão à missa O domingo vão à missa Calada, vizinhas, tudo E se acreditas no meu trabalho Porque eu sou um homem sortudo Que há conta de não acreditar É que Zacarias ficou surdo E esse era o pai do João Eu nunca sou moscas com vinagre Abre os olhos, põe-te fina E eu ainda te faço um milagre E eu ainda te faço um milagre Não me meto em sarilho Mesmo com a noite fresquinha Então hoje te faço um filho Agora tripaste o trinho Agora tripaste o trinho Eu já conheço essa ladainha Eu já conheço a ladainha Olha para me fazeres um filho É uma ideia que eu tinha Pé da gaita do balde Ou então ali do borguinha Sabes que sou amiguinha Sabes que sou amiguinha É tudo na brincadeira É tudo na brincadeira Chega a hora de terminar Amigos, vida para a nossa beira Agora era brincadeira Agora era brincadeira Que eu não sou dos atrevidos Então querias que eu pedissem A gaita, ó meus amigos A gaita, ó meus amigos Diz que a teia, a roubar a cabana Querias a vê-los para o domingo A minha dava-te para a semana E este pequeno baixinho Estou atento e venha ouvir Tem gaita que chegue para o leste Para Cristiano e para ti Para Cristiano e para Nadir Que há pontos fundamentais E ainda sobrava uma pontinha Para a Diana de Guimarães Mas eu não trago nada para os lares Que eu não sou um homem qualquer E sou fiel e como o São João E só tenho para a minha mulher Também ninguém se quer Também ninguém se quer Vem com calma camarada Vai com calma camarada É que tu já passas dos 50 Já tens a gaita desafinada Na hora de terminar Na hora de terminar Já vem dos tempos antigos Já vem dos tempos antigos Já vem dos tempos antigos Já estão aqui à nossa beira Dá palmas aos nossos amigos À nossa beira Não, não, não. Muấc Renée